É o dia Pode pôr o que quiser que eu não tô no inverno Pode pôr o que quiser que eu não tô no inverno Pode pôr o que quiser que eu não tô no inverno Esse é o catetal Eu ainda sou o mesmo, não mudei Como você falou pra suas amigas Eu ainda sou o olho Me distancia e eu prefiro evitar fadiga e briga Eu nasci assim Você é assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo meu vibe Só que agora eu tô longe de você Graças a lágrimas de crocodilo Me bloqueou no WhatsApp E no Instagram disse que eu dei vacilo Você queria mesmo que eu ligasse Se puder ou eu nunca vou fazer isso Fica sem compromisso Sexta-feira eu dou um sumiço Não tenho a mínima culpa Se o meu pensamento te afronta Criou expectativa porque quis Agora se desaponta Né? O filme comigo já tá mais queimado que ponta Quem tentar se meter na minha vida Eu respondo que não é da tua conta Foi isso que você fez comigo Você confiou demais Eu não sou herói Eu não sei seus amigos Playboy Eu sei que eu vi isso te dói Você tentou me usar de brinquedo Mas eu não faço parte do Toy Story Toda essa joia que eu botei no teu pescoço Vê se para de pôr no Stories Segue teu caminho Quem sabe assim seja melhor Tchau Tchau